E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WDProjetos. O meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo do projeto do medidor para fontes de bancadas simétricas. No vídeo de hoje vamos começar a projetar o voltímetro do nosso projeto. Mas antes eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, aqui está o esquemático do nosso projeto que estamos desenvolvendo. No vídeo anterior nós entendemos como é que funciona o divisor de tensão que será fundamental para o desenvolvimento do voltímetro. Deixa eu mover isso aqui. Aqui para o canto. E vamos aqui iniciar o desenvolvimento do nosso voltímetro. Eu vou pegar dois resistores aqui. Dois resistores. Uma porta de alimentação GND Muito bem. Aqui é a entrada da tensão E aqui é a saída da tensão A saída que vai para o microcontrolador O nosso PIC Esse aqui Deixa eu ver aqui Esse daqui é o R6 E esse daqui é o R7 Bom pessoal, a gente quer um voltímetro que receba E que vai medir uma tensão de 40 volts De mais 40 volts Primeiramente vamos projetar o voltímetro positivo Da fonte positiva Mais 40 volts E aqui na saída nós precisamos de mais 5 volts Porque aqui é a tensão que vai para o PIC Para a entrada na lógica do PIC E essa tensão é de no máximo 5 volts Ela tolera até uns 5,3 volts Geralmente os PIC eles conseguem suportar uma tensão maior por pouco tempo Mas é bom a gente trabalhar com a tensão máxima que ele suporta Que é 5 volts Então quando nós aplicarmos uma tensão máxima de 40 volts Aqui na saída tem que ser 5 volts Então temos que projetar esse divisor de tensão Para Para Esse propósito, tá entendendo? Quando aqui for 40, aqui for 5 Aqui no R7, né? Que seria o R2 do divisor de tensão Eu vou arbitrar um valor de 10K Que é o valor que eu tenho aqui na bancada disponível E vou arbitrar E vou calcular o valor de R6, tá entendendo? O valor de R6 Nós vamos estar utilizando essa fórmula bem aqui, ó Vou calcular o R1 No caso ele seria o R1, né? Seria esse aqui, ó Arbitramos esse e calculamos esse Então utilizamos essa fórmula aqui, ó Temos a nossa calculadora aqui Então o R1 é igual ao R2 Que é 10K 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 VIN Que é a tensão de entrada 40 volts Vezes 40 Divididos Dividido Por Vout Que é a tensão de saída que eu quero 5 volts Dividido por 5 Menos R2 Que é 10K Então nós temos um registro de 70K Então nós temos um registro de 70K Esse registro não é comercial Entendendo? Não é comercial Então temos que arbitrar outro valor para R2 Outro valor Deixa eu ver Vou arbitrar um valor de 100K 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 Vezes 40 Não vai dar Vai dar 170 Dividido por 5 Dividido por 5 Muito bem pessoal Muito bem pessoal Voltei aqui Consegui aqui encontrar um valor de resistor Para arbitrar para o R2 do nosso divisor de tensão O valor que eu encontrei foi de 47K 47K Eu vou pegar aqui 47K Vezes VIN Que é 40 40 volts Divididos por 5 volts Divididos por Vout que é 5 volts Menos R2 que é 47K Eu tenho um registro de 329K O 329K ele não é um valor comercial Porém eu posso estar utilizando o registro de 330K Entendendo que é o mais próximo desse valor aqui Então vamos voltar para o esquemático Vamos pegar aqui o nosso divisor de tensão 47K E vamos Esse aqui né Que nós arbitramos 47K E agora 330K Que é o valor Mais próximo Então teoricamente Quando a kit for 40 volts Aqui nós teremos uma tensão próxima de 5 volts Aproximadamente Agora para Concluir aqui O nosso O nosso voltímetro Eu vou colocar um amplificador operacional Vou clicar em adicionar símbolo LM741 Que é o que eu tenho aqui na bancada disponível no momento 741 Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse né E vou clicar bem aqui ó Em espelhar no eixo XY Ele vai inverter a simbologia Pronto Aqui pessoal Aqui vai ser o U2 Deixa eu ver Não 1, 2, 3, 4 É o U4 Esse aqui ó O 4 Deixa eu botar mais para a esquerda Esse daqui também Esse 2 daqui eu não vou estar utilizando Então eu clico nesse X Vem aqui ó Aí só dá o marcador de 10 conectado E dou um clique aqui ó Deixa eu ver aqui A porta de alimentação Vou botar mais 15 volts Aqui em cima E menos 15 volts Clicando na letra R Eu rotaciono o meu símbolo Aqui eu vou colocar o menos 15 volts Que é uma alimentação simétrica Como se trata da alimentação positiva pessoal Posso colocar qualquer valor negativo aqui Pode ser até mesmo Menos 1 volts Entendendo? Ou menos Meio 1 volts Porém como não é só esse voltímetro Temos também o voltímetro de tensão negativa Eu vou colocar menos 15 volts aqui Então o meu amperímetro Ou melhor o meu voltímetro O meu divisor de tensão Ele entra aqui na porta não inversora E a porta inversora Ela causa uma realimentação Aqui ó Para a saída do meu amplificador operacional Que vai servir como um bumper Para poder corrigir qualquer falha Ou erro de tensão Que possa vir daqui da nossa entrada Inclusive Surtos de alta tensão Ou melhor dizendo Surtos de alta frequência Que possa vir da alimentação da fonte Que nós vamos estar medindo Temos também que colocar Dois capacitores aqui pessoal De desacoplamento de cerâmico Um para tensão positiva E outro para tensão negativa Clicando bem aqui Digito C E temos isso daqui Capacitor aqui E mais um capacitor aqui Dessa forma Menos 15 volts Mais 15 volts E o GND Esse capacitor aqui Ele é o C5 e C6 C5 C6 Ambos são de 100 nano Ensinamos São os capacitores de desacoplamento Desse amplificador operacional Bem aqui Deixa bem aqui do lado Aqui é a saída Que vai para o nosso Pique Para a entrada na lógica Do nosso microcontrolador Porém Temos que considerar Que pode haver Alguma falha de tensão Entendendo Na alimentação do operacional Se isso acontecer Pessoal A tensão Do nosso divisor de tensão A tensão aqui Ela pode Ela pode aparecer Na saída Do nosso Do nosso operacional Aqui ó Principalmente Se houver algum erro Bic no GND Aqui ó Se houver alguma falha No GND Aqui desse resistor Ou se esse resistor Queimar E abrir Por alguma razão A alimentação aqui Ela vai aparecer Na saída Do boco operacional Entendendo E se essa alimentação For maior que 5 volts Ela pode danificar A porta analógica Do Pique Ou o Pique Inteiro Então temos que Colocar um circuito De proteção aqui Vou colocar um resistor Se o resistor aqui É o R8 Se ele só tem que ser Calculado E temos que colocar Também um diodo Zener D Z Só D mesmo Diodo Zener Esse diodo Zener Aqui pessoal Ele vai funcionar Como estabilizador De tensão Ele Se a tensão Daqui da saída Ela ultrapassar A tensão De corte do Zener Ele estabiliza Está entendendo Esse aqui é o D1 5V1 É um diodo De É o C5V1 Que é um diodo De 5,1 volts E aqui vai funcionar Da seguinte maneira Nós vamos aplicar Aqui na entrada Do nosso divisor de tensão Uma tensão Que vai variar De 0 a 40V Como está escrito aqui E aqui na saída Do divisor de tensão Essa tensão Vai variar Entre 0 e 5V Quando aqui for 40V Aqui vai ser 5V Essa tensão Passa por um Banfer analógico Que vai corrigir Falhas na alimentação E Da tensão Aqui E vai passar Para um circuito Aqui De um diodo Zener Se essa tensão Aqui For De 0 a 5V O diodo Zener Não Entra em ação Ele continua Desligado Está entendendo Ele não atua Se por acaso Houver alguma falha De tensão Aqui Principalmente No registro R7 Se ele quer mal abrir Ou Houver alguma falha Aqui no GND A tensão Aqui Que está entrando Vai aparecer Aqui na saída Do amplificador operacional Está entendendo E Aí Se essa tensão For superior a 5V A 5,1V O circuito Do Zener Entra em ação E Independente Da tensão Que esteja Aqui O Zener Vai manter Essa tensão Estabilizada Em 5,1V Entendendo Para proteger A entrada Do pique 5,1V Isso aqui Vai acontecer Se a tensão Ultrapassar Os 5V Temos que calcular Esse resistor O diodo Que eu tenho Aqui na bancada Ele é de 0,5V De potência Se esse diodo É de 0,5V De potência Eu posso calcular A corrente dele Corrente máxima dele Ele é de 500mW 0,5V Está entendendo? Deixa eu até escrever aqui 500mW 0,5V Dividido pela tensão Do Zener Que é 5,1V Dividido por 5,1V É igual a 98mA Essa é a corrente máxima Do Zener 98mA Essa é a corrente máxima Que o Zener Vai suportar E temos que saber também A corrente mínima Que o Zener Vai suportar A corrente mínima É 10% Da corrente máxima Ou seja 9,8mA Dividido por 10 9,8mA Com isso A gente vai calcular Um valor máximo E um valor mínimo Para esse resistor Vem aqui A tensão mínima Que nós precisamos Para o nosso diodo Ela deve ser 3 vezes maior Que a tensão De alimentação dele Para que o Zener Passe trabalhar Então eu vou Habitar uma tensão mínima De 10V E a tensão máxima De 40V Então vamos calcular Aqui primeiramente O valor máximo Desse resistor Aqui Para isso A gente precisa Da tensão mínima Em cima do diodo Como eu falei É 10V Que eu arbitrei 10 menos A tensão do diodo Que é 5,1V Da 4,9V Da 4,9V Dividido Pela corrente mínima Do diodo Zener Que é 9,8mA Isso nos dá Um resistor De 500 Ohm Um resistor máximo De 500 Ohm Salvar aqui E agora E agora vamos Calcular o valor mínimo Para esse resistor Aqui Nós precisamos Da tensão máxima Sobre o diodo Que vai ser 40V Menos a tensão Do diodo Que é 5,1V Da 34,9V Dividido pela corrente Máxima do diodo Que é 98mA Nós temos um resistor De 356,12 Ohm 356,12 Ohm Ou seja Pessoal Nós temos Calculamos O valor máximo Do resistor Que é de 500 Ohm E O valor mínimo Do diodo Ou melhor O valor máximo Do resistor Que é de 500 Ohm E o valor mínimo Do resistor Que é de 356,12 Ohm O que a gente faz agora A gente escolhe Um valor Entre esses dois valores Aqui Um valor comercial Entre esses dois valores Entendendo Para que possamos Estar utilizando aqui No nosso Resistor Entendendo Eu vou escolher O valor de 471 Que é um valor comercial E é um valor Que eu tenho aqui na bancada 471 A potência do diodo Não vai Ser relevante Nesse caso aqui Pois o objetivo É apenas Proteger Detendendo A porta do pique E quando isso acontecer O circuito Será desligado Será desligado Vamos então Conectar Isso aqui Ao nosso pique Ou melhor Vamos para a bancada Melhor dizendo Testar esse circuito aqui Vamos montar Esse circuito aqui Entendendo Na protoboard E vamos fazer o teste Vamos aplicar Uma tensão aqui Que vai variar De 0 a 40 volts E aqui na saída Que nós teremos A tensão Máxima Que é de 5 volts E vamos também Simular aqui Caso haja Algum Erro Nesse registro Aqui É só A galinha Começou a cantar Ali Se vocês Estiveram Vendo a galinha Cantar Ignore O que vai acontecer Vamos simular Uma falha Nesse registro Aqui E na alimentação Do operacional Para vermos O nosso diodo Entrando em ação E estabilizando A tensão Em 5,1 volts Para ver O que vai acontecer Para a gente entender O que vai acontecer Com o pique Com o nosso circuito Caso Essas falhas Aconteçam Então Vamos para a bancada Vamos montar Esse circuito aqui E testar ele Segura aí Segura aí Que eu já volto Muito bem pessoal Estou aqui na bancada E aqui está O nosso circuito Montado na protoboard Deixa eu posicionar melhor Aqui para vocês verem Essa parte aqui É o circuito Do nosso projeto Que estamos montando E nesse vídeo Não vamos estar Trabalhando nele Então eu desliguei ele Aqui da alimentação Então ignore Essa parte aqui Vamos focar Apenas aqui Onde está o circuito Do nosso voltímetro Aqui nós temos O divisor de tensão Que projetamos Para 40 volts E aqui está O amplificador operacional LM741 LM741 Aqui nós vamos estar Alimentando o circuito Com Mais e menos 15 volts Da fonte de bancada GND A tensão positiva E a tensão negativa Temos aqui também Dois capacitores De desacoplamento Para o operacional Um para cada tensão E aqui está O circuito de proteção Que vai proteger o pique Aqui nós temos O registor de 470 ohm E o diodo zener Do nosso esquemático Nós colocamos O diodo zener De 5,1 volts Eu não encontrei Aqui no estoque Um diodo zener De 5,1 volts Então eu estou colocando Aqui o de 5,6 volts Ele vai servir Para Para nós aqui Ilustrarmos O circuito de proteção Entendendo? Mas o ideal É 5,1 volts Aqui nós vamos aplicar Uma tensão O que eu tenho disponível Aqui é 32 volts Porque eu vou estar Utilizando duas fontes Em série Eu não tenho Aqui uma tensão De 40 volts Para aplicar Aqui no nosso circuito Mas a gente pode Fazer esse teste Mais para frente E aqui está A saída Que vai para O pique A saída Do nosso voltímetro Que vamos estar Medindo a tensão E aqui é um GND Muito bem Agora eu vou fazer Uma pausa no vídeo Eu vou estar Conectando aqui Os cabos da alimentação E dos multímetros Para a gente fazer Os nossos testes Segura aí Que eu já volto Muito bem pessoal Voltei aqui Montei tudo aqui Conectei os cabos Das fontes E coloquei aqui As pontas de prova Dos multímetros Se vocês estiverem Ouvindo um chiado Aí no vídeo É o cooler Da fonte de bancada Muito bem Com esse multímetro aqui A gente vai estar Medindo Eu vou estar Medindo a tensão Que eu vou estar Aplicando ao nosso circuito Uma tensão De até 32 volts E com esse multímetro Aqui a gente vai Medir a tensão De saída aqui Que é a tensão Que vai para o pique Muito bem Agora eu vou dar Um zoom aqui Para a gente ver melhor Os displays Dos multímetros Muito bem Assim eu acho Que dá para ver bem Deixa eu ligar aqui Esse multímetro E esse outro Aqui também Muito bem A gente tem um segmento Aqui apagado Mas dá para ver Bem aqui Não vai atrapalhar muito Agora eu vou estar Ligando a fonte De alimentação Do circuito O circuito Já está Ligado Vou estar ligando agora A outra fonte E a outra fonte Muito bem pessoal Voltei aqui Eu tive aqui Um mau contato Na tensão de saída Eu até cortei A ponta de prova Aqui Desse multímetro Porque eu achei Que fosse a ponta de prova Só que na hora Era o LM741 Que estava com defeito Eu troquei ele E voltou a funcionar Muito bem E vamos então Fazer aqui Os nossos testes Deixa eu ligar aqui A alimentação O circuito Já está ligado Agora eu vou estar Liberando a saída Das fontes Que estão em série Uma Duas Nós temos aqui 12,3 volts Na tensão de entrada E 29 milivolts Na tensão de saída As fontes Que eu liguei em série Elas tem uma tensão mínima De 1,25 volts Então como está em série Elas somaram a tensão 12,3 volts Vamos agora Eu vou agora estar Elevando Essa tensão Aqui Primeira A primeira fonte Conseguindo um ajuste Feino 3,9 volts E aqui 48 milivolts Na tensão de saída Tensão de entrada Tensão de saída Vou continuar Elevando A tensão aqui Observe aqui Observe aqui A tensão de entrada Subindo E a tensão de saída Também Muito bem Consegui aqui 15,6 volts Mas está errado A minha fonte Aqui Ela Ela é de 18 19 volts Eu vou remover aqui A tensão Desse multímetro E vou colocar agora Na entrada aqui Praticamente 20 volts Aqui Como vocês podem ver Então Só para mostrar Que os multímetros Não são iguais E que esse aqui Tem uma divergência Na hora de medir a tensão Em relação a esse Agora eu vou estar Elevando a tensão Da outra fonte Que está em série Subindo a tensão A tensão A tensão aqui De entrada subindo E a de Saída também Muito bem Consegui uma tensão máxima Aqui de 33,5 volts E aqui na saída Eu tenho 4,9 volts 4,09 volts Vamos ver aqui Se essa tensão Está certa Vou remover Esse multímetro Aqui E vou colocar Na tensão De entrada Ultrapassou A escala Correto 33,3 volts Como vocês Podem ver O nosso circuito Está funcionando Infelizmente Eu não tenho Aqui uma tensão Superior Para aplicar No nosso Circuito Com o andamento Do projeto Eu vou ver Se eu consigo Uma fonte Que forneça Os 40 volts Para a gente Estar fazendo O teste Definitivo O que eu vou Fazer agora Eu vou fazer Um teste De segurança Eu vou estar Removendo A alimentação Negativa Do meu Operacional Vou remover Essa alimentação E a gente Vai ver aqui O nosso diodo Entrando em ação A alimentação Aqui vai estabilizar Em 5,6 volts Pois eu estou Utilizando O diodo De 5,6 volts Lembrando Que no projeto É 5,1 volts Então eu vou Remover aqui A tensão De alimentação Negativa E o nosso Zener Entoriação E estabilizou Em 5,55 volts Eu coloco Novamente aqui Isso aqui Pessoal Simula Como se tivesse Ouvido algum erro Tá entendendo No nosso circuito E a tensão Da fonte Que estamos medindo Passasse direto Para a saída Do circuito Se essa tensão Aqui de 33 volts Passasse para cá Para o nosso pique Ele provavelmente Ia queimar A entrada Analógica do pique Ou até mesmo O pique inteiro É todo O bicoconsolador Então é Se faz necessário Este circuito Com o diodo Zener Para estabilizar A tensão Caso Haja aí Uma sobretensão Precindendo Na nossa saída Mais de uma vez Remover a tensão A alimentação Negativa Vamos ver Se acontece Se removemos A alimentação Positiva Deixa eu remover Aqui direto No bole Aqui mesmo Quando se remove A tensão A alimentação Positiva Ele simplesmente Zero Deixa eu voltar Aqui Muito bem Vou remover A tensão Negativa Novamente E A tensão Aqui na saída Ultrapassou Os 5,6 volts E o diodo Zener Ele Entrou em ação Para comprovar Eu vou remover Aqui A ponta de prova Desse multímetro E vou colocar Na saída Aqui ó Antes do Zener Eu tenho que remover O Zener Eu tenho que remover o Zener Peraí Removendo o Zener Aqui está 13,85 volts Não sei se vocês conseguem ver 13,85 volts Praticamente É que está Na saída Do nosso Circuito Porque eu estou vendo Aqui a tensão De alimentação Do operacional Parte dela Melhor dizendo Parte dela É passando Para Para a nossa Saída Mas Porém Poderia ter sido A tensão Da alimentação Deixa eu remover Colocar aqui O diodo Zener Novamente E agora Vamos fazer O reverso Vamos Diminuir a tensão Diminuir a tensão Aqui ó Diminuir também A tensão De saída Primeira fonte Já foi Agora a segunda Fonte Pronto 12,3 volts O mínimo Que eu tenho Com as fontes Em série Bom pessoal O vídeo de hoje Foi esse Eu espero Que vocês Tenham gostado Com esse circuito Aqui a gente Comprova Ou melhor Com esse teste A gente comprova Que o nosso circuito Está funcionando O próximo passo Agora É conectar O circuito Do voltímetro Ao pique E programar O pique Para ler A tensão Que vamos aplicar Na sua entrada Isso a gente Vai ver No próximo vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve No canal Ativa Os sinos Das notificações Para ficar sabendo Quando tiver Vídeo novo No canal Entendendo Se puder Divulgar o vídeo Está bem abaixo Da ainda mais Eu vou ficando Por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Um forte abraço A todos Falou E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto